Música Se ligou para a Uvisa. Boa tarde, alguém fala um dia de leio? Meu nome é Catiely. Anny de Bortoli, em 5 anos, é a minha filha. É portadora de patologia muito rara. E que dentre os sintomas, tem crises convulsivas, resistentes a todas as medicações possíveis no país. Correto. Justifica a solicitação de canabidiol, baseado nos itens acima. Música Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. A palavra é essa, é traficar. A maconha não é nem uma erva maldita e nem uma erva milagrosa. Ela é uma erva que tem propriedades medicinais, sim. Se o CBD dá na maconha, ok. A gente vai usar a maconha. Se desse no abacaxi, a gente usar a folha do abacaxi. Mas não dá. Música Se algum médico no Brasil prescrever algum remédio à base de maconha ou maconha, ele vai ter o registro dele suspenso e vai ser investigado sobre isso. Música Toda vez que eu for importar, eu vou ter que passar por essa espera. Toda vez a minha filha vai ter que ficar esturricando de convulsionar dentro da minha casa. Música Por que que não se aprova aqui? Ou eles são incompetentes, desinteressados, ou existem forças político-financeiras. Música Elas não querem poder, elas não têm um projeto de governo, elas querem mudar um ponto da realidade. Música